Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ative o sininho, compartilhe o vídeo, deixe o like e também deixe a sua opinião nos comentários quando o vídeo terminar, beleza? Bora para o vídeo então na Sousa Celeste, porque hoje notícia top pra gente aqui dar de primeira mão pra vocês. Então galera, bora começar primeiro com a notícia do Cruzeiro, de Mercado da Bola, porque o Cruzeiro mantém o diagnóstico sobre reforços, mas a pandemia do coronavírus trava contratações. O clube ainda vê necessidade de trazer laterais e um meia para o restante da temporada 2020. O Cruzeiro irá mesmo atrás de mais reforços para o restante da temporada. Na primeira conversa com o gestor de futebol, Enderson Moreira, identificou a necessidade de reforços pontuais. Apesar de ainda ter a possibilidade de negociar aquisições, o clube se vê travado diante da pandemia. É o que disse Carlos Ferreira Rocha, o gestor de futebol cruzeirense. Segundo ele, não é possível realizar a transferência de atletas na CBF, o que impossibilitaria realizar a conclusão de negócios no clube mineiro. Abre aspas. O planejamento foi prejudicado. Não tem como transferir e fazer transferência na CBF. Parou tudo. Agora contato você pode ter. Você pode ligar para um, para outro. Os contatos não deixarão de existir, mas as contratações aperfeiçoadas, ela não vai ser possível. Disse o gestor de futebol. Bom, no entendimento do clube mineiro, junto de Enderson Moreira, será preciso buscar pelo menos mais um lateral para cada lado do campo e também de um meia. A situação de um atacante de lado também está sendo analisada. O Enderson, né, e todos sabem das necessidades para o nosso elenco. Mas o Enderson quer também, primeiramente, fazer uma análise aprofundada para depois dar o parecer dele. Ainda não falamos em nomes. Não, disse o Carlos Ferreira Rocha, né. Terminando. A partir de Enderson, sairão os nomes que o Cruzeiro buscará no mercado para esse setor. Sobre meios, o clube mineiro conversou com o Meia Regis do Bahia, mas a situação não avançou. Quando estava no Bahia, o Enderson optou por emprestar o jogador a outro clube, pois já tinha jogadores suficientes para o setor naquele momento. Outro nome falado dentro do Cruzeiro foi de Camilo, mas não foi consenso por quem dirige a Raposa, né, galera. Eu também acho que, assim, Camilo, né, entre Regis e Camilo é Regis dez vezes, né, porque não tem como. O Regis é um baita jogador. Eu acho que no Cruzeiro ele seria muito bem-vindo. O Regis seria uma contratação muito boa. Eu acho que ele seria disputado assim, né. Mas, né, quando o Enderson foi treinador lá do Bahia, o Enderson optou por emprestar o Regis, né, eu não sei porquê. Mas esse seria o momento, Enderson, onde vocês reatarem. Claro que não tem nada de briga, né, porque isso é futebol, mas seria o momento de dar uma chance para o Regis, né. Porque ele tem uma qualidade absurda, né, em relação a essa galera que está aí hoje no Cruzeiro. O Regis é craque, beleza? Então, galera, vamos para a segunda notícia do vídeo aí, né, porque o Dodô acionou o Cruzeiro na Justiça cobrando registro de contrato definitivo até 2023. O contrato de empréstimo prevê a obrigação de compra por parte da Raposa. Vínculo mostra acerto do Cruzeiro para pagar 8 milhões de reais em luvas para o lateral entre 2020 e 2021, galera. O contrato que o Itar Machado fez com o Dodô foi de quebrar o Cruzeiro mesmo. Dondo o contrato que o Itar Machado fez, que a gente falou que foi para quebrar o Cruzeiro. Não tem base, velho. Agora, né, galera, o Dodô acionou o Cruzeiro na Justiça do Trabalho nessa segunda-feira, 24 de março. Diferentemente do que ocorre com outros jogadores do clube desde dezembro do ano passado, o jogador não cobra, neste momento, dívidas em atraso. O pedido da tutela de urgência é que ele possa voltar a treinar na Toca da Raposa. E a gente explica, né? A informação inicial foi divulgada pela rádio Itatiaia e o Globo Esporte.com teve acesso à ação. É que o Dodô chegou ao Cruzeiro em janeiro do ano passado, emprestado pela Sampdor da Itália. O contrato, acionado pelo ex-juiz presidente de futebol Itar Machado, era válido até 31 de dezembro de 2019. E previa a obrigação de compra por parte da Raposa, caso o lateral disputasse 3 jogos e o Cruzeiro fizesse 15 pontos no brasileiro. Isso é para comprar de qualquer jeito, né? Mas, né? Se as metas fossem cumpridas, o clube deveria acionar um vínculo definitivo com o lateral, né? Com validade entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2023. O Dodô fez 28 jogos em 2019, né? E o Cruzeiro somou 36 pontos na competição nacional. Ainda assim, a renovação não ocorreu. Em meio a este cenário, o jogador representado pelo advogado João Timinazo, acionou a Justiça do Trabalho para tentar que a obrigação de compra por parte do Cruzeiro seja cumprida e ele volte a treinar com o elenco. Mas, né? Assim, eu acho que seria baita a contratação para o Cruzeiro. Só que eu vou explicar agora por que, né? Da maneira que foi assinado o acordo com o Idar Machado, com o Cruzeiro, no ano passado. Não é possível, porque um dos motivos que fez com que o Dodô não ficasse no Cruzeiro foi a questão financeira. O jogador que estava na Itália desde 2012 e fez um bom 2018 com a camisa do Santos chegou à toca da Raposa com o clube pagando 330 mil reais em salários a ele. Sem contar os direitos de imagem. No caso da renovação obrigatória e em definitivo, o Cruzeiro deveria pagar 300 mil euros à Sampdoria, né? Para comprar o jogador. E deveria seguir recebendo essa quantia de 330 mil mensais, né? Para o Dodô. Valor que corresponde a mais de 50% do teto de 200 mil reais estabelecido como teto para o Conselho Gestor em 2020. Além disso, o contrato assinado em janeiro de 2019 previa que, em caso de renovação, o Cruzeiro deveria pagar 8.8 milhões de reais em luvas ao jogador em 18 parcelas entre fevereiro de 2020 e dezembro de 2021. A quantia mensal variava entre 366 mil e 587 mil reais, né, galera? E em contato com o Globo Esporte, o staff do jogador confirmou os detalhes do processo. O Cruzeiro também foi procurado, mas a reportagem não teve retorno até o momento da publicação da matéria, galera. Mas assim, o Dodô, né, é um contrato, velho. Como que você faz um contrato com o jogador e, tipo, o time que é dono do cara ganha 300 mil euros. Beleza, isso aí dá um milhão e meio de reais, mais ou menos. Aí o jogador, para assinar o contrato lá, meu nome aqui, ganhou 8 milhões e 800 mil, 9 milhões de reais. O cara ganha 9 milhões de reais só para assinar o contrato. Coisa linda, velho. Demais, sensacional, hein? Aí sim, mano. Mas, Dodô, para mim você deveria entrar em um consenso com o Cruzeiro, porque você é titular absoluto nesse time, mano. Eu também, eu não queria que você tivesse saído, eu queria que você tivesse permanecido no Cruzeiro, só que assim, a gente não tem grana. Releva aí para nós, beleza? Renegocie essas luvas aí, tipo, o Cruzeiro, ah, não, você me paga 5 milhões, 4 milhões, 3 milhões, por aí. Lá, punk, vem para frente, né? Porque esse ano ele está quebrado e entra no teto. Faz igual outros jogadores aí, né? E assim, galera, também. Com certeza, eu acho que é porque ele não tinha levado o clube. Eu até estava estando aí, não é? O Dodô não levou o clube na justiça, não, porque o contrato previa, né? Era obrigação de compra. O contrato do Cruzeiro era obrigação de compra. Não era prioridade de compra, era obrigação de compra. O Cruzeiro tinha que comprar de qualquer jeito, mas não comprou porque não tinha dinheiro. E aí o cara não levou o clube na justiça. Então eu acho que ele ficou esperando alguma proposta, proposta nenhuma chegou, né? E ele resolveu querer voltar, né? Mas ele não está levando o clube na justiça para cobrar, para receber tal, e quer voltar a treinar. E também recebeu os 8 milhões dele, né? Mas do jeito que ele quer voltar a jogar e quer ser reentregado ao elenco, eu acho que se o Cruzeiro entrar em consenso, negociar, ele pode retirar a dívida e assinar um novo contato com o Cruzeiro, que seria sensacional, beleza? Então galera, deixa aí nos comentários o que você acha aí dessa ação do Dodô. O que você gostaria que ele voltasse? O que você gostaria que ele fosse reintegrado ao elenco do Cruzeiro? Quais reforços você gostaria que o Cruzeiro contratasse na primeira notícia que eu falei? Beleza? Se você gostaria do Regis ou do Camilo aqui no Cruzeiro, e também se inscreve aí no canal se não for inscrito, beleza? Ativa o sininho que aí você recebe os novos vídeos nesse período de quarentena do coronavírus, aí eu não vou parar de fazer os vídeos e você fica antenado sobre o Cruzeiro, tudo de notícia boa, que isso aí a gente fala em notícia ruim também, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado, valeu, até a próxima, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri